O Basílio Gurgel, de Vitória de Santo Antão, ele conta que a esposa trabalha num hospital como auxiliar de farmácia, abastecendo os setores com medicamentos. Inclusive, ela tá trabalhando na ala de Covid, que é uma tristeza, né? Tem estado aí que separou o hospital só pra Covid. Exemplo é Paraíba. Aqui não, todo mundo quer tratar de Covid, até porque o dinheiro é o dobro, né? O dinheiro é o dobro, infelizmente. O problema dessa situação que ela relata é que há 15 anos não pagam pra ela adicional de insalubridade. Entendeu? E ela agora tem que passar na ala de Covid. Bom, alegam que ela não recebe porque tem um cargo de auxiliar administrativo. Quer saber se a esposa tem ou não tem direito esse adicional. Quem vai responder é a advogada Glaucio Carmo por dentro. Seu Vasílio, em relação à função desempenhada pela sua esposa, com uma troca de medicamento, reposição de materiais, está correta sim. Agora, durante esse processo, se tiver contato com pessoas com doenças contagiosas, ela terá o direito do adicional de insalubridade. Agora, vou chamar a atenção, que no caso da Covid-19, não tem nem o que se discutir, terá direito também. Agora, quando o senhor pergunta, num período de 15 anos, infelizmente ela só poderá recorrer a 5 anos, os 10 anos está perdido. E se o hospital insistir que é uma função administrativa, aí sim é caracterizado um desvio de função. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.